E ae pessoal, bom dia, enfim gente, já peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem e é isso, eu já peço perdão pra vocês por não terem enviado mais vídeo, por que? Por causa que deu uns cobreminhos aí, mas eu vou falar o que aconteceu, mas assim, eu vou, pra começar o vídeo, vou mostrar minhas aves pra vocês, aí nisso, que eu vou mostrar minhas aves pra vocês, vou explicando motivos pra vocês, e é isso, fique por dentro, eu fiquei até na luz aqui, no lugar onde tá pegando a luz do sol, pra dar mais claridade pra vocês, mas é isso, fique por dentro pessoal. Aí pessoal, meu franguinho, esse aqui já é frango novo, macho, galinha tá ali, enfim, aqui a outra galinha é minha, mas esse aqui não é raça caipira, esse aqui é do caipirão, ainda tem essa galinha ainda, esse aqui é frango novo, frango novo também, novo, frango novo também, daqui a esse pintinho que eu mostrei pra vocês, aquele dia, lembra? Frango novo também, novo também, frango novo também, é um frango raro, né? Enfim, galinha, aquele galo lá, enfim, as galinhas, ó, o galo caipirão, as outras galinhas ali, ó, porque os dois dali da frente ali, ó, frango novo, enfim, pessoal, o que que eu tenho pra falar pra vocês? Em relação ao vídeo, eu, tinha perdido o YouTube, aí, assim, aí gerou o quê? Que eu não pudesse mais ver vídeo, aí o YouTube não aceitou mais o meu celular, entende? Que eu gravo vídeo pra vocês, assim, no J2, mas graças a Deus, graças a Deus acima de tudo, eu consegui um celular novo, que é esse que eu tô gravando agora, vocês podem ver, a tela é mais limpa, a câmera é mais boa, mas enfim, e é isso, né, gente? A câmera é limpa, tudo, o celular que eu tô é Motorola, né? Mas enfim, graças a Deus, né, consegui um, e é isso, a galinha é tudo, vou mostrar os porquinho da Índia pra vocês também, Ok, pessoal, porquinho da Índia, quer ver? Ele tá aqui atrás, sem vergonha, um cá, sem vergonha, tá os dois ali dentro, pior que eles entram aqui, eles ficam escondidos, sem vergonha, peraí, vou tirar eles daqui, vou tentar abrir aqui pra ver se dá pra mostrar pra vocês, porquinho da Índia. Aqui, pessoal, os dois tá bem aqui, ó, eles vão correr aqui, ó, isso aqui, ó, é aquele marchinho, né, que eu tinha comprado aquele dia, ó, já tá grande, ó, também que ele tá, aquele dia que eu gravei e tudo, eu abri aqui, gente, que tá, esse tá dentro do ninho da galinha, né, aqui, esconde aqui, esconde aqui, aí vou abrir aqui mais de novo, peraí, abri, ó, eu vou, tem já a Ravena aqui, quer ver, aqui a Ravena, eu lembra da Ravena, o machinho que eu botei o nome, ele se chama Mutam, 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 e assim, aí eu vou mostrar a caixa d'água pra vocês também, né, Lógico, nunca mais gravei vídeo Aí logo logo vou Gravar vídeo dela também Mas enfim Aqui pessoal, subi naquela caixa d'água Lembra que eu falei que ia fazer um Aguaponia aqui Aguaponia Olha aí Como é que tá lindo Botei planta aquática Aqui é as águapé Aqui é o farsa d'água Aqui é a salvina também A salvina vira um tapete Essa aqui é a salvina E é isso pessoal Vou ver se eu consigo Gravar os lambari Enfim, eu vou abrir aqui Pra ver se aparece os lambari O que eu ia fazer pra vocês Eu ia botar lambari O rabo amarelo Mas eles devem bater aqui Eles tão batendo, tá vendo? A água batendo Eles tão pensando que eu tô botando comida pra eles Mas é isso pessoal Tá linda hoje Tem até a flor do Aguapé aqui Mas é isso Enfim pessoal E agora eu tô Fora do galinheiro e tudo E aí eu vou mostrar O que eu vou dar pras minhas aves hoje Que eu É Olha Estão vendo gente? Isso aqui eu vou dar pras galinhas agora Olha Couve picada Que nem nos vídeos anterior Que nem eu mostrei pra vocês Tudo Sobre isso aqui Enfim Eu vou botar no caixote aqui Que elas comem aqui dentro Aí eu vou mostrar pra vocês Que isso aqui é o alimento das galinhas Couve com repolho misturado Mas enfim Vou mostrando pra vocês aqui E aí pessoal E é isso Já despejei né Do balde pra cá né A flor picada Enfim Aqui eu piquei Couve E repolho junto Certo? Enfim É Aqui gente Vocês Dando isso aqui pra suas aves Meu amigo Não tem melhor Não tem melhor Por quê? Ainda mais as pessoas que Que criam galinha assim Em lugar fechado Que não tem acesso a Sei lá Pasto Essas coisas Mato e tudo Entende? Assim Que é importante a galinha pastar Também Entende? Muito importante Muito importante mesmo Pasto Não tem coisa melhor Aí tá gente Vocês não tem As suas galinhas Não tem acesso com isso Vocês podem fazer isso aqui ó Pode improvisar Por exemplo Isso aqui ó A couve Entende? Couve com Ou se vocês quiserem Só dar couve Ou repolho Não precisa dar misturado não Se você só tiver couve Só dá couve Se tiver só repolho Dá só repolho Enfim Aí eu misturei Com ovo com repolho Junto aqui Entende gente? Pra dar pra minhas galinhas Comerem Aí eu pico com tudo Ó Hortalhinho Entende? Esses negocinhos aqui ó Que truquezinho do meio Elas comem tudo Isso aqui é saudável Fortalece a galinha tudo Entende? Galinha bota um ovo de qualidade Entendeu? Mas assim É Que nem eu falei pra vocês Vocês dando isso Pra suas aves Não tem melhor É saudável Entende? Aqui ó Essas couve aqui ó É o repolho roxo Também misturei Só que bem pouquinho Mas não foi tanto Também amo Além do mais pessoal Esse couve aqui Não vai ser só Pra as galinhas Porque a gente também Come junto com elas Até porque Os porquinhos da Índia Meio aqui Entende? Eles são livres Eles são soltos Eles não são presos Eles não ficam presos Eles são soltos Eles andam pra todo canto aqui Aí como eu só tenho dois Tem aquele novinho e tudo O filhotinho já tá grande Tudo Que eu mostrei no vídeo anterior E tudo Vocês viram como é que eles estão Bonitos né? A Ravena O Lutano Lutano é um machinho Mas é isso pessoal Agora gente Eu vou rechear aqui por cima Vou botar uns tomates E umas outras coisas Que eu vou mostrar pra vocês Enfim pessoal Já recheei né? E tá Aí o que tem aqui Por cima da couve Das galinhas Tem banana Tomate Manga Abacaxi Tá Aí tá gente Eu botei por cima da couve Tudo né? Só lembrando Não recomendo Dar manga Pra suas aves Entende? Que pode causar Gogo Entende? Enfim Aqui gente Eu tô dando manga Porque Eu sou teimoso Estou brincando Aqui gente Por que eu tô botando manga Aqui junto também Como eu pego Essas coisas na feira E tudo né? Eu É Aí o que eu pego Eu trago E dou pra minhas aves comer Mas assim gente Manga Assim Pra eu dar pra minhas galinhas Ela A manga Ela é rara aqui Entende? Aqui em casa Eu não Não dou manga assim Diariamente Assim O que que eu Dou bastante pra minhas galinhas Sempre É o Tomate Com couve Banana Abacaxi As vezes Quando tem Também Tudo Mas assim gente Que eu tô falando pra vocês Não recomendo vocês dar manga Mas assim Vez em quando Não tem nada não Enfim E eu dou manga Pra minhas galinhas Vez em quando E outra A manga não tá Sozinha A manga tá misturada Com um monte de coisa Aqui ó E isso Acaba que Assim Não prejudica a galinha Porque vai tá misturando Não vai tá comendo só isso aqui Vai tá comendo Couve Tomate Banana Abacaxi Que eu tô falando pra vocês Mas é isso pessoal Vou Dar pra elas ali Tudo Aí eu mostro o resultado Pra vocês Eita bagaceiro Aí pessoal Olha lá Felicidade delas As comendo Aqui As galinhas Tudo comendo Tomate Ovo Tudo misturado Porque ainda A gente tá bem ali Tudo né Esperando As galinhas Saírem né Pra poderem Se alimentarem também Mas quando as galinhas Terminarem de se Se alimentar Porque ainda A gente aproveita E entra ali Enfim pessoal Vou ver se eu consigo Mostrar O porquinho Antes pra vocês Ali né As galinhas Tá comendo Uma melancia Que eu botei também Tudo Melancia Vez em quando Também é bom Mudar-se bem Vez em quando Mas enfim Gente Uma ravena ali Querendo comer Olha Raveninha Raveninha Ela é mansinha Cadê o outro Vou ver se eu consigo Gravar outro Pra vocês Também Está aqui Aqui pessoal Ele Está escondido Também Correu Sem vergonha Mas é isso Pessoal Enfim gente Pra hoje Foi isso Espero que vocês Tenham gostado E é isso Tenham um bom dia Deus abençoe Todos vocês Todos nós Enfim Falores 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 Obrigado.